Fala comigo, bebê! Nós vamos agora direto a Santa Catarina, com o melhor do sul do país, Rodrigo Santos. Ele vai trazer que as cinco pessoas da mesma família que morreram após um grave acidente em Porto União, no norte de Santa Catarina, voltavam de uma viagem ao litoral catarinense. O carro em que estavam colidiu contra um caminhão bitrem, meu Deus do céu. Ô, Rodrigo, me traz mais informações desse caso. Bom dia, Renato. Bom dia a todos ligados, Roma do Povão, nesta quarta-feira. E tem outros detalhes também nesse caso, nesse acidente. Cinco pessoas morreram em uma colisão de um carro contra uma carreta, um bitrem, na rodovia BR-280, ali que fica entre Canoinhas e Porto União, no Planalto Norte Catarinense, ali próximo do acesso para o Paraná. Ali fica próximo a divisa com o Paraná. Você está vendo aí as imagens desse gravíssimo acidente. Entre as vítimas estava uma criança de seis anos de idade. Ainda segundo os corpos de bombeiros, o motorista tinha cinquenta anos de idade e tinha no carro três mulheres. Uma de quarenta e sete, uma de vinte e oito e outra de vinte e quatro anos. Na verdade, essa família estava viajando em dois veículos, ou viajou em dois carros para o litoral catarinense. Acontece que no meio do caminho, um dos carros quebrou. Então, foi todo mundo dentro de um veículo, segui viagem, enquanto que o motorista do outro carro acompanhava o caminhão de guincho. Justamente foi um dos outros motoristas que estava no caminhão de guincho, que deparou com o acidente logo mais na frente, acabou parando e deparou com essa tragédia. As vítimas, o condutor do caminhão, perdão, de vinte e sete anos, acabou não tendo ferimentos. O carro era com placas de pato branco, então no interior do Paraná, estavam retornando depois de um final de semana na praia. E aconteceu aí essa tragédia. E tem mais um caso, mais uma coisa nesse caso, a gente pesquisando sobre isso, se informando sobre isso, que para mim aumenta a dimensão dessa tragédia. Como eu falei, temos uma criança que faleceu, Iago Samuel, o nome dele, seis anos de idade. Esse garoto de seis anos já tinha perdido o pai, há um ano atrás, também vítima de um acidente de trânsito. O pai do Iago já tinha morrido porque ele foi atropelado por um caminhão de limpeza pública, caminhão de lixo, em que ele trabalhava em Pato Branco. Desde então, a criança vivia com a mãe, vivia com os tios e com a prima, voltava da viagem do litoral catarinense, que infelizmente aconteceu, acabou nessa tragédia na BR-280. Uma rodovia muito perigosa, uma rodovia que é praticamente em linha reta, e que acabou aí se acidentando e batendo de frente com essa carreta bitrem, Renato. Olha, meu amigo, eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, você tem trazido nos últimos dias muitos casos da violência do trânsito. Casos como esse que nos fazem refletir demais. Afinal, a gente está falando de uma família inteira envolvida em um acidente, perdendo a vida. Uma criança de seis anos de idade. É muito triste. Mais uma vez, a gente quer reforçar o que a gente fala sempre, Rodrigo. A questão da imprudência no trânsito, né? Aqui eu não tenho como colocar quem é o responsável por esse acidente, né? Se foi quem estava conduzindo com a família, se foi o bitrem. Mas a grande verdade é que as pessoas não têm essa capacidade de mensurar o que é uma colisão com um caminhão, sabe? Um caminhão que seja de três quartos pequenos. Um caminhão, um carro de grande porte. Agora, você imagina você colidir com um caminhão bitrem à velocidade, meu amigo. É loucura isso. É loucura. O nosso pesar a solidariedade a todo o povo de Santa Catarina. E, mais uma vez, o nosso pedido para que as pessoas tenham cautela e cuidado nas estradas do Brasil. Viu, Rodrigo? Realmente, a gente trouxe, é lamentável, até teve um acidente que eu trouxe faz dois dias, uma situação parecida, um carro batendo de frente numa carreta, a imprudência, a pressa para chegar em casa. E até eles não estavam muito longe de casa, tá? Geralmente, até existe um estudo que dizem onde a maioria dos acidentes acontecem justamente quando a pessoa está mais próxima de casa. Até, enfim, dar uma relaxada, uma viagem cansativa, ali de Porto União até o litoral, eles já viajaram ali por volta de 300 quilômetros. Mais ou menos, você passando ali pela Serra Dona Francisca e subindo. Então, já tem um caminho bastante longo. Aí tem o cansaço também da viagem. Infelizmente, aconteceu essa tragédia de uma família inteira e acabou, infelizmente, falecendo. E você tocou num ponto importante, Rodrigo, essa questão da pressa, né? Eu fiz uma viagem há alguns dias à Fortaleza, capital de Ceará, e no caminho você passa por uma serra. Nessa serra, principalmente nos períodos onde há uma alta estação ou muita gente está se deslocando, o trânsito é quase parado, rapaz. Você tem que transitar a coisa de 10, 20 quilômetros por hora durante uma hora e meia. E isso acaba fazendo com que muitas pessoas tentem realizar a ultrapassagem em um lugar extremamente perigoso e, obviamente, um lugar onde há muitos acidentes. Situações que, como você bem colocou, onde as pessoas estão com pressa para chegar em casa e acabam perdendo a vida, né? Então, a gente precisa refletir em situações como essa, através dessas imagens, para que a gente tome decisões diferentes e preserve sempre a vida sua e do próximo. Esse é o pensamento. Rodrigo, muito obrigado pelas informações, tá? Um abraço e até amanhã. Valeu, Renato. Um abraço. Até a próxima. Olha, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas...